Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com a nossa série, o pessoalzinho tá acompanhando aí Paramos justamente aqui e agora a gente tem que falar com o Spike Beleza? Bom, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal aí Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais Favoritando o vídeo, meu muito obrigado E bora dar uma força aí pra a série da continuidade, beleza galera? Vamos nessa então, tá lá o nosso ponto lá, temos que ir lá Vamos fazer um Lepacur aqui agora Chegando aqui ó, cheio de zumbi Tem que subir aqui né cara É galera, tem que ter um pouco de paciência que esse jogo aqui A gente tá sem vida, a gente tem que rodar o mapa E ver os locais onde tem objeto ó, tá vendo? Pra gente recolher e começar a fazer vida Produto químico, componente químico A gente tem que fazer vida galera, senão a gente tá no mato Ó, peças de metais pra gente abrir o baú Tem mais alguma coisa aqui? Não Ó, se a gente vier aqui agora ó Ó, tem um aqui A gente pode criar ó A gente criou aqui a gásua Beleza E agora se a gente achar aquele baú Tem como a gente abrir Tem que ter um pouco de paciência pra abrir o baú A gente tem ponto de habilidade conforme na gameplay passada Só que a gente não colocou nada né Pra esperar, pra ver se a gente aumenta outras habilidades Vou dar uma paulada nesse zumbi zato aqui Vai Matar né galera, ficar só correndo zumbi Vamos correr aqui, vamos procurar as coisas aqui mano Aí ó, vamos pegar tudo que tem aqui E o que der pra gente ir montando A gente vai montando né Quanto mais coisas Melhor Tem que rodar galera Não é só ir fazendo o objetivo não Senão Vamos ver aqui se tem Como criar mais alguma coisa Molotov A gente precisa de corda Ó, não dá pra criar mais nada Beleza Zumbi vai querer entrar aqui mesmo? Eu vou sair por aqui Rapaz, eu passei batido o zumbi ali agora Deu um lé nele agora ali Aqui a gente já veio, a gente já tava Não tem nada Opa Aqui ó Componente eletrônico Beleza Vamos lá pra missão Aqui que eu derrubei um zumbi aquela hora Deu uma paulada nele ali Vamos desviar dele aqui Vamos entrar nas casas aqui Pra gente ver se a gente acha alguma coisa Ó Ó Chocolate Isso é vida Você pode criar um novo item Vamos subir aqui Vamos tentar criar um novo item aqui Ó Mais coisas aqui eu acho hein Não tem nada Aqui ó Tem que vasculhar galera Não adianta Vamos ver que item que eu posso criar aqui agora Aqui ó Bombinhas Vamos criar Beleza Temos fogos de artifício agora Tem um Tem uma opção ali Que a gente troca Aquelas bombinhas Que tá ali Que boa Depois a gente vê isso aí certinho Como a gente tá começando o jogo agora Não adianta ficar quebrando A cabeça Vamos chegar lá no objetivo É Eu não sei quem acompanhou o vídeo no começo Né A série no começo Que a gente Tava falando lá O cara pegou e falou assim Que quanto mais gente a gente ajudar Mais reputação A gente ganha Certo? Então vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possível aí Vamos Tá de dia Por isso que a tela tá tão clara assim Tá Eu edito o vídeo Pra deixar bem bacana Pra vocês Por isso que demora um pouquinho Pra sair vídeo no canal aí Não vou Jogando E Postando não Tá Vou Vou matar mais zumbi Que não tem mais nada Deixa eu ver Ó Tem coisa aqui Nossa Tem um monte de coisa aqui Galera Vou matar esse zumbi aqui Sai Corre Zumbi difícil matar rapaz Pior que ele tá tirando minha vida Tinha mais coisa aqui Você viu galera Vai vir também Tem mais uma aqui Nível de força Subimos aí Nossa senhora Deixa eu ver no inventário O que que tem aqui Ó Tem cano Beleza Incrementar Voltar Reparar Manuseio E assim A gente vai indo Aqui tá equipado Então Já como eu tenho Dois canos de gás Como é que eu faço Pra mim Colocar Aqui é a minha mochila Aqui é o que eu tô equipado Itens Colecionáveis Não Queria saber Queria saber Como é que eu faço Pra tirar Um cano Aqui Será que Apertando Tab É Chave de tubo Ó Ó Eu tenho Cano Aqui né Eu queria mudar Eu peguei Nossa A tia aqui Morre Ah não Esse sangue Que bate Aqui galera Pensei que é É vida Cigarro Álcool Ó A gente tem que ir procurando Pensei que fosse cigarro Não quero fumar não Tia É Depois eu ver certinho Como é que toca aí Pra gente não ficar perdendo tempo Aqui tá Como é a primeira vez Que a gente tá jogando Vocês estão vendo Comigo né Então ninguém nasceu sabendo Depois eu pesquiso certinho Como que faz pra abrir Vamos ver se tem alguma Alguma pessoa aqui Pedindo socorro Não tem Vamos subir aqui A gente tem que ir pra lá Ó Vamos pular pra cá Tá cheio de zumbi aí Temos que ir pra lá Ó Ixi Vamos pular aqui Ó o sol na cara Mano Acho que é aqui em cima Será que é aqui galera Vamos subir Olha Que isso Fire day 2 Ah É por aqui Não pode escurecer Ah Ali naquele x ali né Beleza Vamos descer aqui Tem que ir lá Naquele x mano Será que se eu descer aqui Depois eu subo Subo O cara é lê pra cur né mano Aqui ó Vamos ver se eu consigo subir aqui Ixi Pior que não Como que eu vou subir ali Por aqui É por aqui mesmo Aqui ó Ih agora mandou ir pra lá Que isso Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui ó Fala com o Spike E aí mano Spike O que foi Crane Primeiramente você foi bem lá fora Se você precisar de alguma coisa Venha me ver E pra começar Aqui tem uma lanterna UV E um controle remoto Se você der de cara com o volátil Coloque a lanterna na cara dele Ou leve pra uma armadilha E acione o controle Entendeu? Entendido Ótimo Agora má notícia Apesar do seu esforço A missão do Bracken falhou Caralho Ele tá bem? Ótimo Agora você precisa voltar para a torre Jade chamou todos os sentinelas E você está incluído Ok Será que eu finalmente vou conhecer o Bracken ao vivo? Ah garoto hein Ele me deu algumas coisas aqui Nova categoria de sobrevivência Ponto de habilidade Você aprendeu Vamos ver É L Habilidade Será que é aqui? Habilidade? É Aqui já tinha né galera Vamos ver o outro aqui Ó De força Aprenda como atacar com grande precisão Cada ataque na cabeça ou no peito Deu inimigo para a todo lado Beleza É Um ponto Vamos pegar ele Vamos adquirir essa habilidade Já era E A gente tem mais um ponto Vamos guardar para depois né E o cara me deu alguma coisa aqui Deixa eu ver o que ele me deu aqui Lanterna UV Lanterna UV Lanterna UV usada para sobreviventes para afastar infectados da noite Legal Ah tem como colocar aqui ó E Equipar Como é que eu equipo ela? Está marcado equipar ali Equipar Selecionar Colocar Legal Deixa eu ver como é que faz aqui Pera aí Vamos ver aqui A gente está meio perdido aqui na área Aqui Ó O cano já está acabando Chave de tubo Não Beleza A gente rola Barrinha de rolagem Não dá nada Um Dois Três Quatro Também não É A gente está meio perdido nessa Nesse esquema de equipar aqui né O jogo Eu não sei se é Eu sou muito burro Ó Trocar Eu não quero trocar Equipamento Depois a gente vê isso aqui É Ele deu pra nós Uma bomba parece Dois Cigarro Café Largar Componente Fita Prego Dinheiro Não A gente não Deu nada Beleza Ele deu alguma coisa pra gente sim Inventário Bom Vamos lá então Pra gente não Embaçar muito aqui Ó Equipamento Muito estranho Depois a gente vê isso aí Vamos lá Qual que é a nossa missão Chegar lá Vamos Por aqui então Nossa Aqui é alto pra caramba Tem que sair por aqui Nossa Tá cheio de zumbi ali Temos que ir por cima Vamos por aqui Fazer um olhê pra cur aqui Vamos que vamos né Tem alguma coisa aqui Será que é lá em cima Tá falando que tem algo aqui Galera Vamos ver Será que consigo subir Ó Chegamos aqui Chegamos aqui Na toa Pensei que tava Escurecendo Ó Pegamos Lâminas Ô tio Acorda aí tio Ó Toca lanterna Vamos abrir Isso aqui Ó Componente plástico Café Beleza A gente tem que ir lá Pra lá agora Vamos pular aqui Tentar desviar Desses Zumbis aí Ai Não deu pra pegar Não Vai ter que subir Mano Vai ter que subir Ele tem que subir ali Aí Quem disse que não Vamos lá É aqui ó A gente já tava perto Rapaz Que destruição Bom Quem tá acompanhando a série Viu que Eu sei o local Porque eu saí daqui Né Vamos ver o que tem aqui Não Isso aqui A gente não precisa vender Kit médico não Prego não Armas também não Beleza É ele Só vende né A gente também pode vender Depois a gente vê Isso aqui Tudo isso aqui Depois eu vou tá Verificando em off Tá galera Pra mim pegar a prática Pra não ficar Demorando a gameplay Aí Beleza A gente vai ter que subir Aqui Cortei esse pedaço Porque o que ele vai falar ali Já foi falado Beleza Nossa Tem um monte de coisa aqui Depois pra gente Ver né galera Vamos Vamos aqui no chefe Crane Escuta Breaking e o time de Runners Foram atrás de uma entrega Ontem à noite Ele perdeu o resto da equipe Pros zumbis E foi atacado pelos homens do Rise Que espancaram ele E roubaram a entrega Agora ele quer ir pegar A próxima entrega sozinho Não podemos deixar E você precisa me apoiar Entendeu? Pelo amor de Deus Você não consegue nem andar direito Precisamos de você vivo Seu idiota Ok Vamos entrar Finja estar confiante Beleza Depois no final Do jogo Já sabe Falou doutor O cara tá bravo hein Nossa Sem ofensa cara Mas você não tem experiência Você não pode O Crane vai conseguir Eu vou guiá-lo pelo rádio A Elina tem razão Você precisa ficar aqui Cuidando da torre Convencendo-os Que o mundo ainda não acabou Inferno Eu acho Que a gente não tem outra opção né Tá Ok Tudo bem Pegar nossa mão suja hein Nem sei o que o cara Enfimou a mão Tá me devendo uma hein Eu falo com você No minuto Não Quero agora Olha Tem mais uma coisa Que precisamos discutir O Bracken foi severamente ferido lá fora Mais Do que quer que as pessoas saibam Ele levou uma pancada na cabeça Agora ele tá começando a ter convulsões E eu não tenho nenhum Loratrax Duvido que alguém tenha Deram medicamentos anticonvulsivos Como o doce Quando a infecção começou As farmácias esgotaram as semanas É Tem razão Como você sabia? O que precisa que eu faça Elina? Tem um cara na cidade Chamado Gazi Ele não vive neste mundo Se é que me entende A mãe dele tinha epilepsia Então Ele costumava pegar remédio pra ela Todo mês Ela morreu Há dois anos Mas o Gazi Continuou indo à farmácia Pra pegar o medicamento Ele gosta dessa rotina E Gazi pode ser muito Insistente Então Continuarão dando remédio Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver Eu não sei onde mais nós vamos encontrar O Gazi mora embaixo do viaduto Não mencione a morte da mãe dele Ele não vai entender Beleza Salvamos aqui Dia das mães Recompensa Nova Entrada no diário Segura IT Para buscar Vamos ver o que é isso aqui Beleza Bom É isso aí Deu o ponto de save aqui E já sabe Quem gostou do vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho embaixo Para estar se inscrevendo E estar acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui 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 Tchau.